Hadouken! E daí? Beleza? JF do canal e grupo Unlice tudo certo? Bom, hoje lhes trago um vídeo um pouco diferente aí com essa febre que está aí do Resident Evil 2 Remake Gostaria de ter boas verdades sobre o jogo aí que algumas pessoas desconhecem o que que os personagens do jogo fazem após você desligar o game por trás de todo o jogo o que realmente acontece então gostaria que vocês se tiver coragem saiba que as próximas cenas serão fortes muito fortes então, espere que curta o vídeo aprecie, deixe seu joinha, seu like inscreva-se no canal se não é inscrito e compartilhe o canal para que mais gente possa chegar até o nosso universo do E-Online divirta-se Resident Evil 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Salve galera desculpe pela brincadeira só achei legal descontrair um pouco aí com vocês aí e aguardem novos vídeos aí da série do Nintendo Wii valeu, obrigado e até a próxima Tchau Tchau